E falei, galera, tá trazendo mais um vídeo pro canal? Sim, me pediram muito pra trazer esse jogo. Então, eu estou aqui. No Human D-Ref Roblox. Quem quiser jogar comigo, esse é o nome, ok? Eita! Esse jogo é bem esquecido. Meu Deus, tá crachando muito. Ah, um buraco. Olha só que buraco legal. Tem nada. Mas ele ainda é legal. Olha só, outro buraco. Saída dessa vez. Vamos olhar o que que é. O que é o meu personagem que está mais lento? O que? Nem estou querendo falar. Espera aí, tive uma ideia. Esse jogo é bugado. Esse jogo é muito bugado. Física não existe no Roblox. Você pode pendurar a sua língua onde você quiser. A física do Roblox não está ativa no momento. Isso, o que que o cara virou? Não cai. Jesus, o que que aconteceu comigo? O que que está acontecendo? Eu estou sem pescoço. Eu estou sem pescoço. Me ajuda! Socorro! Quem me ajuda? Eu cortei o meu pescoço. Alguém me ajuda. Pelo amor. Pelo amor. Pelo amor. Ai. 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 Ai, eu tô sem pescoço e minha cabeça tá flutuando. O que tá acontecendo? Como o Roblox deixa uma coisa dessas acontecer? Help! 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 Eu tô sem cabeça! Ajuda! Ufa! Minha cabeça voltou ao lugar certo. Muito obrigada. O que é isso? The hell? O que é isso? Eita! Ah! O que aconteceu? O que acabou de acontecer? O que acontece se a gente colocar um negócio novo? Eu perco a cabeça! Depois minha cabeça volta. E aí? A gente fica parado no ar. Nós estamos... Nós estamos... Nossa, tá travado o meu jogo aqui. O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo na minha vida? Meu Deus! Meu Deus! Jesus Cristo! 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 O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo na minha vida? É muito engraçado! A cabeça fica girando, véi! A cabeça fica girando! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! O que que eu tô fazendo na minha cabeça? Alguém me ajuda! O que música é essa? O que música é do Bob Esponja? Bob Esponja é calço quadrado? Bom, é que nada é quadrado, né? Eita! Até que eu tô... Sai, sai, sai! O que acabou de acontecer com o meu corpo? Meu corpo foi dissolvido. Fez espaço. E a minha cabeça... É bugada! Ai, 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 que que é isso? Que compra! Bom, eu já tô no nosso novo cenário, só que nem vou mostrar, ok, galera? Que eu disse no outro vídeo. Não vou mostrar esse cenário. Eu vou travar o jogo Meu Deus Peraí Oi Meu Deus Eu vou travar o jogo Sou um Homem-Aranha Homem-Aranha que usa a língua dele Para chegar nos lugares Eu estou louco Me ajudem Aqui ó Eu vou crashar o jogo O que houve com a água aqui? Não, não, não Eu fui apagado da existência Fui apagado da existência galera Eu fui apagado da existência Mas é muito ruim usar a cabeça Usa a cabeça O que é isso? O que é errado com você Roblox? Para deixar uma coisa dessas acontecer? Para deixar uma coisa dessas acontecer Isso é muito engraçado Eu amo você Roblox Mas não é esse jeito O Roblox está fazendo umas coisinhas Meio bosta Está fazendo umas coisinhas Meio bosta O que é isso? É um Curb O cara disse O cara disse que é o Curb Oi Oi Eu sou Curb O cara disse que é o Curb Como assim? Curb é personagem de jogo Vamos Eu consigo O personagem Acabou de Se excluído da existência Eu não existo O que houve com a minha cabeça? Quem por favor me ajude Eu estou indo morrer Eu vou morrer Adeus mundo Eba Eu caí Eu tentei no último segundo É no último segundo Se às vezes alguém me ajude Roblox Literal Gente Sabe aquele vídeo lá? O jogo mais estranho Que eu já joguei Então eu preciso atualizar isso Porque Esse jogo É muito mais estranho Olha pra isso Olha pra minha cabeça Olha pro meu pescoço Os personagens do Roblox Nem sequer tem pescoço Tipo no Minecraft Os personagens não tem pescoço Jesus Jesus Cristo O que eu fiz da minha vida? O que eu tô fazendo? Eu vou pro PVP Eu quero ir pro PVP Pocaria Ô tranca Meu Deus Eu perdi o meu pescoço Eu perdi a minha cabeça Eu perdi a minha cabeça Eu perdi a minha cabeça Ah bom Voltou 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 Era isso? Não 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 Sério Vocês tem que dar replay Vocês tem que dar replay Onde é que eu tô? 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 Por que eu tô tão lento? Vou bater no cara Ai Deus Sai de mim Sai de mim Onde é que eu tô? Onde é que eu fui? Onde é que eu errei? Onde foi que eu errei? Jesus Me desculpa Me desculpa Onde foi que eu errei Roblox? Onde foi que eu errei pra morrer? Roblox Eu tô bêbado Eu tô bêbado Meu personagem tá bêbado Alguém me ajuda Meu Deus Onde é que tá a minha cabeça? Cadê a minha cabeça? Ah bom Ela tá no meu corpo Sai, sai Não, sai Não quero 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 Meu Deus Tá travado Vou dar reset aqui Vou dar reset Meu Deus E continua girando meu corpo Ah não, ainda tô aqui Já respawnei Bom galera Pra encerrar esse vídeo Chefe de tesouro Bora naquele canhão ali Pra ver o que acontece O cara tá É isso que eu tô vendo mesmo É isso que eu tô vendo Davi Ô Davi Davi Tá lambendo meu Lugar É isso que você tá fazendo Davi Sai de mim Davi Sai de mim Davi Sai de mim Davi Ô Davi Ô Davi Ô Davi Eta 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 Meu Para de lamber O meu pulmão Sai de mim O cara O cara tá sem cabeça O que é isso O que que tá Sendo Roblox Tá muito esquisito Sério O Roblox Tá muito Ele tá Extremamente difícil Ele tá extremamente Esquisito Bora aqui Encerrar logo Chave De ouro Galera eu Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou dá um like Se inscreve no canal Até a próxima E fui Falio E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal